O Wilson foi uma das quatro vítimas do atentado dentro de uma igreja em Aparecida de Goiânia. Aquele domingo, dia 2 de dezembro, era para ser um domingo como qualquer outro. O portão estava aberto, como agora está. Olha lá. Isso, naturalmente, para receber os fiéis. Foi justamente nesse instante que o criminoso encontrou a facilidade. Ele entrou, trancou o portão. Na porta da igreja tinha um segurança que ainda tentou impedir a entrada do homem, que estava com duas facas nas mãos. Ele foi atingido e acabou não conseguindo impedir a ação do bandido. Foi lá dentro que o Wilson, quando percebeu que algo de errado estava acontecendo, também tentou agir. Entrou em confronto com o homem e acabou sendo ferido. O homem que atacou os fiéis é o Wilker Teixeira Alves, de 28 anos, que foi preso em flagrante no dia do crime. O Wilson conta que o ataque foi muito rápido. Ele entrou de uma vez e arrombou as duas portas, abriu nelas de uma vez e já começou a furar o irmão Jeremias, que é o porteiro. Aí eu olhei para o chão e vi a bengala do irmão Zé e falei, a única coisa que tem para se defender aqui é que os bancos são grandes, não dá quanto para levantar. Eu peguei a bengala e fui para o rumo dele e dei uma bengalada na cabeça dele. Aí os outros irmãos foram para o rumo dele também e começou uma luta. Aí eu fui para o rumo dele de novo e dei outra bengalada na cabeça. O servente de pedreiro foi atingido com facadas no peito esquerdo, no dedo, no queixo e também no braço. E felizmente, o golpe que recebeu no peito não atingiu o coração. O Wilson conta que a tragédia só não foi maior porque as pessoas que estavam na igreja conseguiram segurar o agressor. Se os irmãos não tivessem lutado com ele, ele disse que ia matar todo mundo. Ele queria matar crianças, senhoras. Quem ele entrasse na frente, ele queria matar. Além de o Wilson, outras três pessoas foram esfaqueadas no ataque. Ele é casado e pai de três filhos. A esposa e dois dos filhos são especiais. O servente vai ficar sem trabalhar por cerca de 90 dias até recuperar a saúde. O Wilson comenta que vem recebendo todo o apoio da igreja, onde o atentado aconteceu. A igreja vem ajudando com alimentação, remédios e até apoio psicológico para a família dele e das outras vítimas. E apesar de quase ter morrido no atentado, o servente diz que não tem raiva do agressor. No caso da compreensão que eu tenho do evangelho, sinto um pouco de amor por ele. E no caso eu até já perdoei ele e se pudesse encontrar com ele, eu ia pedir perdão a ele pessoalmente. O Ilker Teixeira Alves disse aos policiais que não conhecia nenhuma das vítimas. Ele já tinha várias passagens pela polícia e antes de cometer o atentado, postou nas redes sociais que atacaria a igreja. O Ilker continua preso. O Ilker Teixeira Alves disse aos policiais que não conhecia o atentado, postou nas redes sociais que não conhecia o atentado, postou nas redes sociais que não conhecia o atentado. O Ilker Teixeira Alves disse aos policiais que não conhecia o atentado, postou nas redes sociais que não conhecia o atentado, postou nas redes sociais que não conhecia o atentado.